Atenção! Oi, dá a partida para o sexto páreo. Quatro faixas, papai alargou com ligeiro atraso. Junto a Ser Quentena, Olimpíada do Rio, toma a ponta, um corbenteiro, Izizan. Corre em segundo, avançando por dentro, Namoratami em terceiro. Lá por fora vai avançando, prova de amor com Bela Gitana. Vamos cruzar na seta dos 800 metros, frase junto a Ser Quentena, Olimpíada do Rio. É a ponteira, um de luz de vantagem, forçou lá por fora, Bela Gitana tomou a segunda. E prova de amor tomou a terceira, Izizan. Corre em quarto, Namoratami em quinto. Vão pisar na seta dos 700 metros, juntinho a Ser Quentena, Olimpíada do Rio, ponteira, um de luz de vantagem. Izizan, por fora, mais próximo em segundo, Bela Gitana balançada em terceiro. Prova de amor em quarto, contorna a curva de chegada e entra pela reta final. Olimpíada do Rio, ponteira, um de luz de vantagem para Izizan. Correndo em segundo, a procurando uma passagem, Enemarie luta pela terceira. E lá por dentro, Namoratami, pisar na seta dos 400 metros finais. Izizan avança por fora, e Olimpíada do Rio está se defendendo. Tem um corpo inteiro, Izizan em segundo, com o Enemarie, com boa ação. Agora com passagem, tomou a segunda e avança sobre a ponteira. Olimpíada do Rio tem um corpo, meio corpo de vantagem. Enemarie avança por fora, vai tentar na primeira colocação, com a infusão de café cá por fora. Tomou a terceira, avança por fora, Enemarie tenta a primeira. E Olimpíada do Rio está brigando, emparelhadas, cabeça a cabeça, cruza a faixa final. Primeiro para Olimpíada do Rio, segundo para Enemarie. Depois, infusão de café, o Iapiglore, prova de amor, namorata Mia. Até a Icende, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gaza.